Vamos cuidar não, ele bate em quatro Ele bate em quatro Ele bate em quatro Olha a Santa Claus Santa Claus Oh, ele é ainda Ele não pega na sua mão, Paulo tá pegando a mania de não querer Em Itália, você diz Babbo Natale O meu passe por aqui Acho tão bonitinho Como você tá assistindo o tema É, eu tava vendo ali Eu amo esse cachorrinho Olha o cachorrinho, que lindo Ele não quer saber dos cachorros Olha o primo da Nestor Olha o primo da Nestor Não, não Eu, quando eu era mais jovem Eu costumava Pra camisa de escoberta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou ficar com a casa, eu vou ficar com a casa aqui. Nossa, porque é lindo que eu trago. Porque é lindo que eu trago. Porque é lindo que eu trago. É lindo.